Quer falar de mim? Fala, 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 fala Adidas no pé, hoje o tempo é rei Os que deu migué, já virou freguês Não sai do meu pé, espera tua vez Foi com o meu suor, que eu conquistei Mano, eu tirei uns dias, foi quatro de ponta Cadê as novinha, cadê os que somam? Me mandaram uma, soma a carta e uma ponta Hoje eles me apontam e me vejam com o olho gordo Vou jogar sal grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs gritam mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs gritam mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 Mandra aqui, mandra aqui na voz Adidas no pé, hoje o tempo é rei Os que deu migué, já virou freguês Não sai do meu pé, espera a tua vez Foi com o meu suor, que eu conquistei Mano, eu tirei um chia, foi quatro de ponta Cadê as novinha, cadê os que soma? Me mandaram um maço, uma carta e uma ponta Hoje eles me apontam e me vejam com o olho gordo Vou jogar sal grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido de qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs gritam mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido de qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs gritam mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, fala, fala